Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Simplificando a Tecnologia. Tava meio sumido esses dias, mas agora vamos voltar a gravar vídeo aí pra vocês. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer pra vocês... Normalmente, eu costumo fazer o quê? Eu costumo trazer vídeo de recomendação. Eu sempre recomendo alguma coisa que eu acredito. Mas no vídeo de hoje, eu vou trazer um vídeo falando uma coisa que eu não recomendaria vocês a comprarem. Vou explicar os motivos, vou explicar os pontos positivos e também os negativos. O porquê que eu não recomendo vocês comprarem. Vamos lá! Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai girar em torno desse controle aqui, tá? Esse é o Joystick Red Dragon Saturn G807. 807? Isso, 807. E assim, ele como ponto positivo, ele é um excelente controle. Os analógicos dele é muito macio. Aqui nele também é bom, se bem que tem um leve ponto negativo aqui, depois eu vou explicar pra vocês. Os botões, os gatilhos, os botões L1, R1. Pessoal, o controle em si, a princípio, é incrível, tá? Ele é muito, muito bom, macio, tá? Esse aqui. Só que, pessoal, o seguinte, o ponto negativo desse controle, que eu até não recomendo comprar por causa disso, são os gatilhos. Os gatilhos de trás R2, L2. Pra quem joga no Playstation, é mais fácil identificar. Porque ele quebra muito, muito fácil. Deixa eu dar uma resumida na história. Eu tava precisando de um controle, um Joystick, pra jogar aqui, fazer minhas lives que eu tô fazendo. E eu não tenho, eu tava juntando grana pra comprar um. Um amigo meu, que tem um controle parado, no caso esse aqui, falou, cara, eu não tô usando, ele joga mais no console hoje em dia. E ele falou, cara, eu tenho, eu não tô usando, se você quiser emprestado, pode pegar. E fica o tempo que você precisar, se você quiser, depois você compra ele de mim. Falei, show, vou pegar um que eu sei que funciona, que eu sei que esse amigo meu, ele cuida muito bem das coisas dele. E qualquer coisa a gente fazia um negócio em cima disso. Aí o que que aconteceu? Jogando Rocket League, onde eu exijo muito o R2, que é pra acelerar o carro, como qualquer outro jogo de corrida. Eu senti que ele desencaixou. E vou deixar pra vocês aqui até o momento que eu percebi, e até achei na hora que ele tinha somente desencaixado. Quer ver, ó? Só as narração braba, hein? Nossa, imagina, mano. Ué. 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 Ué, o quê? O controle, o R2 saiu do lugar. Nossa, mano, que abalo. Nossa, mano. Como assim, mano? O R2 saiu do lugar, tô acelerando aqui, ele saiu do lugar. Desencaixou. Ah, então. Daí pra frente eu acreditava que ele tinha realmente apenas desencaixado. O que que eu fiz? Sabia que a garantia não ia dar suporte contra coisas quebradas ou alguma coisa assim. Eu, como tenho experiência nesse tipo de periférico, eu desmontei ele pra dar uma olhada. Porque eu sabia que se desse alguma coisa eu conseguiria montar ele de novo. Ah, eu desmontei e eu vi que, na verdade, ele não tinha desmontado. Ele tinha quebrado. Por quê? Os gatilhos de trás, o pininho que suporta eles, que é onde dá o encaixe pra poder fazer a alavanquinha, tem uma molinha onde faz a alavanquinha, ele é extremamente sensível, extremamente fininho, sabe? É uma coisa muito, muito, muito sensível. E o R2, o lado direito, quebrou. Na hora que eu tava apertando, esse pininho quebrou e foi. Assim, ah, mas você tava utilizando de uma maneira errada, você apertou muito forte e tal. Pessoal, assim, controle novo, principalmente controle vendido mais novo. Esse controle não é barato, tá? Não é dos mais caros que existem, mas não é barato. Não é 20, 30 reais. Primeira coisa é isso daí. Segundo, é uma empresa boa, uma marca boa. A Redragon faz fone de ouvido, enfim. Não é qualquer coisa. E eu já passei por muitos joysticks. Controle de PC, controle de Xbox, controle de Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4. Eu nunca vi acontecer esse tipo de coisa. Quebrar um controle porque você tá apertando um botão. Perdão. Quebrar um botão porque você tá apertando ele. Nunca vi falar. Isso não existe. Não existia até então. Aí eu fui atrás de pesquisar. Não só eu, mas algumas pessoas tiveram o mesmo problema. Acionaram a garantia e a garantia falou. Ó, isso é defeito de... Você quebrou o controle. A gente não... Isso não dá garantia. Na teoria. Teve até um caso que eu vi no reclame aqui, bem específico. Que a pessoa reclamou e a... A empresa falou. Ó, a gente não dá garantia porque é quebrado, mas a gente manda um de graça. No lugar, você só vai pagar o frete. Só que o frete era R$80,00 praticamente. Aí eu fiquei pensando. Pô, ou tem garantia ou não tem garantia. Se a pessoa falar. Ó, não tem garantia isso que aconteceu. Mas a gente vai te dar um novo sem custo. Você vai pagar R$80,00 de frete. Primeiro, se você comprar um saco de ração na internet de 15kg. E mandar vir. Não fica R$80,00 o frete. Tá? Não fica esse valor o frete. Como que eles vão cobrar por um negócio que, sei lá. Tem algumas gramas. Sei lá. 500 gramas. Sei. Não sei quanto pesa o controle especificamente. R$80,00. Alguma coisa tá esquisita. Então, assim. Se quebrar, a garantia não vai te dar o suporte. E você vai ter que ir atrás. Eu não achei em lugar nenhum no mercado do livro. Porque como é emprestado. Falei, vou, né. Consertar. E aí eu compro. Nem devolver eu vou. Eu vou comprar porque eu fico com essa bomba pra mim. Qualquer coisa, né. Eu resolvo. Só que eu não achei. Eu olhei ele. Ele é muito parecido. Vocês podem ver aqui, ó. Esse gatilho aqui, ele é muito parecido com o do Playstation 4. E aparentemente é idêntico. O que que eu fiz? Fui ver um do Playstation 4. Fui, vi no Mercado Livre, achei. Tava comprando. Só que eu fui pesquisar. O pessoal aqui da cidade que entende de conserto disso aqui. Eles falaram. Cara, não compra porque é diferente. Aí o que que eu fiz? Cheguei em casa de novo. Desmontei de novo. Que eu tinha montado mesmo. Porque ele quebrado tinha montado. Desmontei pra ver. E realmente. O desenho do Playstation 4. Do botão. E o desenho desse aqui. São diferentes. Eu ia comprar e ia tomar barrigada nisso daí. Então pessoal, assim. O negócio que eu particularmente não achei peça de reposição. A garantia não dá suporte. No final das contas, vocês estão vendo, ó. É esse aqui que quebrou. Que tá funcionando. O que que eu acabei fazendo? Eu colei com um Super Bonder. Colei com um Super Bonder. Eu peguei uma lixinha pequenininha. Mais uma vez. Como eu consertava isso daqui. Dei uma lixadinha pra ele dar o encaixe de novo. Peguei o Super Bonder. Dei um pinguinho de cola. Encostei as partes. Depois colei um pouquinho em volta. Tá? E... Deixei uns dois dias aí parado. Que não porque tem que ficar secando dois dias. Mas eu deixei dois dias parado. Porque eu realmente não mexi mais nele. E quando eu peguei pra dar o andamento pra montar de novo. Eu montei. Até agora ele não quebrou. Até agora ele não quebrou. Mas eu não recomendaria por isso. Esse problema, pelo que eu vi. Eu achei aí umas 5, 6 pessoas com esse problema. Ele parece ser um problema crônico. O controle já vem com esse defeito justamente no R2. Porque tanto o meu caso quanto as outras pessoas que eu vi que quebraram o gatilho. Todas foram R2. E se você não tem peste de reposição fica complicado. Então assim. O controle é muito bom. Só que eu não recomendo por isso. Porque se quebrar. Ou você tem que ter o conhecimento pra consertar. Ou vai pagar alguém pra consertar. Ou você vai ficar sem controle. Outra coisa que eu tinha comentado também. Isso aqui. Ele é muito ruim em game. Em jogo ele é muito, muito ruim. Eu não vou falar horroroso. Mas ele é muito, muito ruim. Ele não é tão sensível. Por exemplo. Eu comprei um controle há muito tempo atrás. O analógico dele não funciona mais. Os botões dele também começaram a dar problema. A plaquinha dele deu defeito. Então tá jogado aqui. Mas sei lá. Faz 7, 8 anos que ele tá aqui. Se eu jogar, por exemplo, o Cuphead. Tentar jogar pelo direcional aqui. Pelas flechinhas. Pelas setinhas que a gente chama, né. É muito bom. É macio. É certinho. Esse aqui parece que é meio duro. Meio estranho. Dependendo do jeito que eu aperto pra frente. Ele aperta meio pra baixo junto também. Não é muito bom. Mas hoje em dia quase nenhum jogo utiliza isso daqui. Sim, pra valer. Você pode utilizar sempre os analógicos, tá. Ele é padrão controle do Playstation 4. Não vai fazer muita diferença. Se você, se for por isso. Eu recomendo você comprar, sabe. Não é por isso que eu não vou recomendar. Mas essa questão do gatilho quebrado aí. Pega e pega muito. Então se você tem. Tenha ciência disso. Já você sabe que isso pode acontecer. Você pode passar 10 anos com o controle. Isso não acontecer, tá. Mas eu tô falando. E se você estiver pensando em comprar. Tenha isso em mente. Que esse é um ponto negativo assim. Bem chato, tá. Porque não é uma coisa assim. Se você conseguisse achar fácil peça de reposição. Você mesmo trocar. Beleza. Agora. Se comprar um negócio. Não achar peça de reposição. E a garantia não. E você não tem cobertura de garantia. Porque a peça tá quebrada. Não é um defeito de fábrica. Garantia é só defeito de fábrica. Parou de funcionar. Alguma coisa do tipo. Tome cuidado. Pra não às vezes comprar. E acabar no final saindo prejuízo. Aqui como eu disse. Eu colei. Mas não vai ser todo o caso. Que isso vai resolver. Beleza pessoal. O vídeo de hoje é isso. Espero que tenha ficado claro pra vocês. Espero que tenha ajudado vocês. Caso você esteja pesquisando um controle. E pela última vez. O controle é até bom. Só que esse problema torna inviável. Estar pegando ele. Porque se quebrar. Não vai ter muito o que fazer. Beleza. Por hoje é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.